Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje faremos o review de mais uma lanterna Workus, modelo TS-25, beleza? Então vamos lá! Esta lanterna é uma lanterna pequenininha que a gente chama de Pocket Size, ela é modelo EDC, ela é justamente para você colocar no bolso da sua calça, levar pendurada com você, é uma lanterna para o dia a dia, beleza? É uma lanterna bem interessante, então vamos começar pelas dimensões da nossa lanterna. Ela possui 32mm de diâmetro de cabeça, 25mm de diâmetro de cauda, ela possui um corpo mais abaulado, ok? Ela vai afunilando aqui, ela não é uniforme, tá? Então ela fica mais acinturada aqui no meio, dá uma pegada interessante, e ela possui apenas 109.7mm de comprimento, beleza pessoal? Vamos às especificações técnicas. Ela possui 4 LEDs LH351D de 5000 Kelvin de temperatura de cor, com 90 CRI, beleza? Sobre o CRI nós vamos falar daqui a pouquinho o que significa isso, beleza? Sobre os LEDs, essa lanterna também possui uma outra versão com outro LED, porém nós compramos essa versão aqui. E fora os 4 LEDs principais de iluminação, como vocês podem ver, ela possui LED auxiliar colorido, ok? Ela possui 8 LEDs auxiliares coloridos, tá? Que pode atingir até 7 cores, tá? Essa lanterna, ela possui lente TIR, que é Total Internal Reflection, tá? Ela tem 4 lentes, ela é um conjunto de 4 lentes, uma lente para cada emissor, para cada LED, tá? Ela possui sistema Anduril 2.0, é alimentada por bateria do tipo 21700, ela possui uma entrada e saída USB no mesmo canal, tá? Seria um dual channel, certo? Ela tem um alcance máximo, segundo o fabricante, de 194 metros, com 4.000 lumens máximo de fluxo luminoso, pesa 77 gramas apenas sem a bateria, possui gestão de proteção de temperatura, proteção contra polaridade reversa, tensão de trabalho de 2.8 a 4.2 volts, só trazendo uma observação aqui que ele não fala no manual sobre ele ter aquela proteção de baixa voltagem e alta voltagem. O LVP e o HVP, beleza? Continuando aqui, ele possui 8 modos, 8 níveis, 8 níveis de potência, considerando o turbo, tá? Então, seriam 7 normais, mais o turbo, dando um total de 8. Possui alguns blink modes, como é o sistema Anduril 2.0, então, como vocês sabem, é bem mais complexo, você pode fazer muitas coisas com ele, então, aqui não vale muito a pena a gente ficar falando sobre os vários modos, tá? Ele possui efeito memória, obviamente sem considerar o turbo, tá? E o certificado IPX8, beleza? Então, agora vamos explicar aqui rapidamente para vocês aí na tela o que seria o tal do CRI que eles fazem propaganda dessa lanterna, que ela possui 90 CRI. O CRI é uma sigla que significa Color Render Index, ok? Ele é usado para medir a qualidade de luz branca artificial. Aí vocês têm uma imagenzinha ilustrativa, que eu peguei do próprio site da Workus, tá? Explicando o que seria o tal do CRI, tá? Então, como vocês podem ver aí, a luz natural, ela é uma luz considerada de 5000K, quando ela reflete nos objetos coloridos, a gente enxerga a cor do objeto, por quê? Porque o objeto vai refletir aquela cor que é a cor dele. Então, neste exemplo, a maçã é vermelha, então, de todas as cores que estão chegando até a maçã, apenas a cor vermelha vai ser refletida, porque é a cor do próprio objeto. E daí a gente enxerga essa luz vermelha que chega até os nossos olhos. Quando a gente tem uma luz artificial que imita a luz do Sol, no caso aqui estamos falando de uma luz 5000K, que é a luz dessa lanterna, essa luz artificial vai chegar até a maçã vermelha. E no caso, quando você tem um baixo CRI para a iluminação da sua luz artificial, você não vai enxergar de fato a cor que é o objeto, vai ter distorções, tá? Porque você não tem uma fidelização das cores, certo? Então, aí a gente traz a outra imagem para vocês, aonde a gente consegue entender melhor que se você tem uma luz artificial branca, onde possui um CRI mais alto, você tem uma cor muito mais próxima daquela que você enxergaria com a luz do Sol. Então, aí a gente traz escrito para vocês que valores de CRI iguais ou superiores a 90% são considerados excelentes, valores abaixo são considerados pobres em termos de qualidade, de iluminação, em termos de fidelidade de cor, beleza? Agora a gente já traz aí na tela para vocês também a imagenzinha que o próprio fabricante traz aí para a gente, mostrando que esta lanterna possui o charging reverso, certo? Ele consegue tirar carga da sua lanterna e transferir para um equipamento eletrônico, por exemplo, um celular, funcionando assim como um power bank, tá? E ele é recarregável na tomada, como a gente já sabe, e daí neste caso a luz fica piscando azul enquanto carrega, e após finalizar o carregamento ela fica constantemente azul sem piscar, beleza? Nesta outra imagem a gente traz para vocês as sete cores possíveis que os oito LEDs auxiliares conseguem emitir. E aí a gente já traz uma outra imagem também divulgada pelo fabricante, mostrando de uma outra forma o nome de cada uma das cores, já que a gente vai falar aí para vocês daqui a pouquinho quais seriam essas cores de acordo com a voltagem da bateria, tá? Mas antes disso a gente traz na tela para vocês a tabela com os níveis de iluminação, os níveis de intensidade desta lanterna, como a gente comentou com vocês lá atrás, são oito níveis ao todo considerando o turbo, tá? Então aqui para efeitos de fotos e vídeos, a gente sempre vai considerar essa nomenclatura que o próprio fabricante utiliza, que é a letra H, de H1 até H8, sendo que H8 é a função turbo, tá? Então aí na tabela vocês tem o tempo de duração, os lumens, a distância em metro, intensidade em candelas, e ele fala que a resistência de impacto é de um metro, resistência à água IPX8 e anota ali embaixo de como que os testes foram realizados. Beleza, pessoal? Nessa outra imagem aí a gente traz para você a informação de que essa lanterna possui um ímã no tail cap dela, então você consegue grudar esta lanterna através do tail cap dela em superfícies metálicas, e eu realizei testes aqui e realmente ela funciona muito bem, a lanterna fica muito bem presa, é muito bem firme, quando você aproxima a lanterna da superfície metálica ela gruda com bastante força, bastante intensidade, beleza? Agora nessa outra imagem a gente traz finalmente para vocês a tabelinha de equivalência, de range de voltagem em relação à cor que o LED vai mostrar para vocês, se vocês escolherem a opção de os LEDs auxiliares indicarem o nível de voltagem da bateria, que seria uma forma de você saber o nível de carga da sua bateria. Essa tabela é exatamente a mesma tabela apresentada lá no review da Workus TS30S Pro, ok? E na sequência a gente traz o fluxograma do Android 2.0, que também é exatamente o mesmo apresentado no review da Workus TS30S Pro, então aí eu gostaria de salientar para vocês que vocês olhando ali ao lado, vocês vão ver que é esse fluxograma dividido ao meio, vamos dizer assim, aonde a parte de cima a gente tem a versão simples da interface do usuário, e para baixo nós temos a versão avançada, por padrão de fábrica a lanterna vem com a versão simples, então aí, para vocês passarem da versão simples para a avançada, eu trago em destaque aí para vocês, de que vocês têm que apertar 10 vezes o botão da sua lanterna, sendo que na décima vez você tem que manter pressionado, por isso que tem esse H de hold, que você tem que segurar apertado, e para sair do avançado e voltar para o simples, você aperta 10 vezes novamente, mas sem segurar o botão, beleza? Então aí entrando no modo avançado, eu trago para vocês a informação de que assim como na TS30S Pro, aqui também você só tem acesso ao turbo, a partir do momento que você entra na versão avançada da interface do usuário, beleza? Então agora pessoal, eu vou trazer para vocês aqui a caixinha da nossa lanterna, tá? Esse é o sleeve, certo? Essa lanterna, ela possui aquele sistema de sleeve, daquele encapamento externo, igual a TS30S Pro, igual a algumas lanternas da Solfern, tá? Então aqui a gente tem o modelo da nossa lanterna, a gente tem aqui as informações do máximo de lumens, o alcance máximo em metros, certo? Aqui na lateral apenas a marca e modelo, certo? Aqui atrás a gente tem a mesma tabelinha que a gente já apresentou para vocês aí, certo? Com todas as informações aí da lanterna, aqui algumas especificações e tudo mais, tudo isso vocês já viram aí. Aqui a caixinha, ela é toda em branco, tá? Só tem o adesivo aqui como sempre, onde ele fala o modelo, a cor do corpo da lanterna, o LED utilizado, a temperatura de cor do LED, tá? Essa caixinha, ela tem fechamento magnético, né? De imã, igual todas as outras que são desse estilo. Essa caixinha aqui, ela tem uma apresentação diferenciada, ela realmente parece como se fosse uma caixinha de celular, tá? Você abre, vem com esse papelzinho escrito aqui para você retirar aquele papel que encobre a bateria, certo? Ele vem com aquele papelzinho cobrindo a bateria, então aí você pega pela aba aqui e tira este papel, certo? Aqui no caso já caiu o saquinho que tinha dentro, mas só para vocês verem o que acompanha a caixa, é o lanyard, tá? O cordãozinho e dois anéis o-ring de reposição, certo? Aí aqui dentro da caixinha você tem o EVA, a espuminha, ó, ali atrás vocês estão vendo caído aqui, ó, que vem escrito ali naquele papel quando você abre a caixa, tá? Vem escrito para você remover justamente esse papelzinho aqui, tá? Que é o que vem tampando a bateria. E aqui, igual como se fosse uma caixinha de celular, aqui do lado você tem o cabo USB e o manual, tá? Você tira essa caixinha daqui, você puxa por essa orelha e aqui dentro tem o manual e o cabo USB. No caso eu nem vou puxar, nem vou mostrar para vocês, porque não tem nada demais no manual e o cabo é um cabo USB comum, tá gente? Não vou nem perder tempo com isso, beleza? Agora aqui a gente vai finalmente fazer o review da lanterna em mãos, tá pessoal? Então vamos apresentar a lanterna para vocês. Aqui está a lanterninha, aqui indicativo de superfície quente, aqui é o botãozinho, certo? Quando você aperta, ó, pode ver que o botão não acende, tá? Aqui a gente tem a marca, o modelo, aqui o corpo abaulado, como eu já falei, tá vendo? Ele dá uma cinturada, tá? Tem uma pegada bacana. Aqui tem o furinho para colocar o lanyard, o cordãozinho. Aqui o clip de dois lados, de duas vias, né? Você pode prender por aqui, por essa parte de cima, tá vendo? Ou por essa parte de baixo. Como a gente já explicou aqui em outros modelos, essa segunda via aqui, ela serve para você colocar na aba de um boné e utilizar como uma lanterna de cabeça. Mas eu acho essa daqui um pouquinho pesada, por ela utilizar a bateria 21700, eu acho ela um pouquinho pesada para você usar deste jeito. Ela ficaria mais útil para ser usada numa alça de mochila, tá? Para você colocar aqui no ombro, ficaria mais usável, tá? Aí aqui, eu queria mostrar para vocês que essa lanterna, ela tem esse probleminha igual de outra lanterna da Solfurn, que a gente já trouxe aqui, ó. Quando você vai desrosquear o Tail Cap, o seu dedo bate nessa alça do clip, tá? Essa alça, ela pega metade do tamanho do Tail Cap, ela atrapalha, é ruim para desrosquear. Então, isso eu não gosto, tá? Isso é um ponto negativo. Aqui atrás, vamos ver aqui, aqui atrás a gente tem a entrada USB, tá? A gente puxa aqui a borrachinha, aqui tem USB tipo C, tá? Fica na parte de trás, nada de demais. Agora a gente vai desrosquear aqui para vocês verem as partes internas da lanterna. A gente tira o Tail Cap aqui, vocês podem ver o anel O-ring aqui, tá? Anel O-ring, rosca pintada, tá? Aqui o Tail Cap por dentro, uma mola levemente grossa, mola única, não é mola dupla, tá? Não tem bypass, não tem marca, não tem nada. Aqui eu comprei a versão com a bateria original, tá? Essa é a bateria original, o Urqus 21700, 5000 mAh e 18 watts, certo? Então, a bateria está aí, 21700. E aqui a gente vai desrosquear a cabeça da nossa lanterna. Vocês podem ver que ela possui aqui o... Vamos ver aqui, o anel O-ring e rosca, e rosca pintada na parte da cabeça. Aqui a parte interna da cabeça. Vocês podem ver que tem aqui... Vamos colocar aqui para vocês, ó. Você tem o contato do meio, ele é saltado, tá vendo? Dá para perceber que ele é saltado, então você consegue usar com bateria sem bottom top, que é o caso da bateria que veio original, tá? Ali você tem, ó, TS25, então você tem o modelo da lanterna, então você vê que essa parte do circuito impresso foi feita para essa lanterna, certo? E aqui o ledzinho, né? Os quatro, né? Os quatro leds, tá vendo? Essas cabeças maiores. E daí os oito leds auxiliares coloridos a gente não consegue enxergar, eles ficam escondidos, eles só refletem aqui na lente. Dá para vocês verem a lente olhando assim, ó. Dá para vocês verem as quatro lentes, uma para cada led, beleza? Aí agora eu deixo aí rodando para vocês as fotos que eu tirei da lanterna, que quem está acostumado a ver os meus reviews sabe que eu gosto de trazer fotos que eu tirei, né? Sem nenhum tipo de tratamento para vocês conseguirem enxergar melhor os detalhes da lanterna. Beleza, pessoal? Agora eu vou trazer aí na tela para vocês os resultados do nosso teste de carga real da bateria que veio acompanhando a nossa lanterna, que eu comprei a versão com bateria. Então vocês podem ver aí o teste no Litocala Li600 para quem ainda não viu o review deste Litocala. Estou deixando o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Lá, quem ainda não conhece esse equipamento, não está entendendo as informações que estão aparecendo aí na tela, é só assistir o nosso review que vocês vão entender o que significa e vão conseguir entender melhor o que eu quero dizer com isso, tá? E a gente aproveita para agradecer aí o pessoal da Fox Store, que é o nosso site parceiro que enviou para a gente esse equipamento, esse Litocala, e é através deles, né, que a gente consegue fazer esses testes aí nesse equipamento, beleza? Agora, pessoal, eu vou mostrar brevemente para vocês aqui o uso da lanterna, tá? Como ela tem o sistema Android, vocês sabem que eu não gosto de ficar me estendendo muito no sistema Android, porque ele é muito demorado, né, ele fala muita coisa, ele é muito extenso, então quem tiver maiores curiosidades é mais fácil pegar ali a imagem do fluxograma do Android 2, né, e pausa ali no vídeo e dá uma olhada de como que ele funciona. Mas vamos lá, já travei a iluminação da nossa câmera para ela não variar. Aqui, o LED auxiliar, você consegue escolher se você quer deixar ele com a intensidade baixa, alta, desligado ou alterando de acordo com o nível de carga da bateria, que daí vai ser aquela tabela de correspondência que eu já mostrei aqui. No meu, eu escolhi especificamente a cor verde, porque eu achei bonita, eu achei ela intensa, ela brilha mais do que as outras e aqui ela está na iluminação alta, então eu posso escolher entre baixo e alto, esse é considerado o alto, tá? Então eu aperto o botão, ele liga com o efeito memória. No caso, ele vem para o padrão de fábrica para fazer a rampa, eu alterei para o step, que eu prefiro. Então você segura apertado, ele vai fazendo os steps até chegar no nível mais alto, se segura de novo, ele vai voltando até chegar no nível mais baixo, tá? E se você der dois cliques, ele vai para o turbo, tá? Esse é o turbo dele. Aí você aperta uma vez, ele desliga. Ou se você estiver, liguei de novo, se você estiver no turbo e der dois apertos, ele sai do turbo e volta para a memória, tá? Então uma vez ele sai de vez, duas vezes ele sai do turbo e volta para a memória, beleza? Aí outra funcionalidade aqui, se você aperta três vezes, ele vai piscar indicando o nível de carga da bateria, ó. Um, dois, três, aí ele começa a piscar, tá? Indicando o nível de carga da bateria, tá bom? Aqui eu não vou ficar contando, não me interessa saber, mas a gente aperta uma vez, ele sai, ele volta a ficar com a luz acesa. Aí se a gente aperta para entrar no módulo lockout, tá, pessoal? Para travar a nossa lanterna, tá? Para travar a nossa lanterna, a gente aperta quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Ele dá uma piscadinha para indicar que travou. Se eu apertar, ó, você pode ver que ele só pisca. Por quê? Porque quando ele está travado, ele tem a opção de funcionar momentaneamente com o botão pressionado, tá vendo? Você segura o botão pressionado, ele liga, tá vendo? Ele fica ligado, que é a função momentânea, tá? Ele tem a sua opção de ficar ligado no momentâneo. Só que se você só aperta e segura, ele fica no momentâneo mais baixo, tá? Seria o moonlight mais baixo. Se você aperta duas vezes e segura, pode ver que ele ficou mais forte. É um moonlight mais forte. Vou até trazer na tela aí para vocês a montagem da foto que eu tirei ali regulando a câmera, mostrando o momentâneo moonlight fraco e o momentâneo moonlight mais alto, tá? Esses são os dois moonlight que essa lanterna traz. E esse moonlight você acessa apenas aqui com a lanterna bloqueada, com a lanterna nesse modo lockout, tá? No modo normal da lanterna, você não tem acesso a esse moonlight. Esse moonlight funciona apenas nesse momento. Aí, se eu aperto três vezes, ele sai do lockout. Um, dois, três. Ele saiu do lockout e voltou. Tá vendo que ele voltou a ficar com a minha cor normal? Então, para entrar no lockout é quatro vezes. Para sair, apenas três vezes. É o contrário do normal do padrão, que o padrão é sempre você apertar o mesmo número de vezes para entrar e sair. Nessa lanterna específica, é quatro vezes para entrar no lockout e três vezes para sair. Mas o que eu queria mostrar para vocês era mais essa questão do moonlight, só funcionar com ela travada e especificamente no modo momentâneo para você segurar ele apertado, beleza? Bom, pessoal, sobre essa lanterna, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, agora eu vou deixar aí vocês com as nossas fotos e vídeos do uso dessa lanterna. Como essa lanterna, ela é fraca, né? Ela é para se usar perto e ela é do tipo flood, ela não é throw. Então, aqui a gente não consegue nem fazer teste usando ela na sacada, aqui na varanda do apartamento, como eu fiz com algumas lanternas da Soul Fern, porque essa daqui ela não alcança realmente. Ela é fraca, ela é para um uso mais interno mesmo, tá? Dentro de lugares fechados, mas para você iluminar embaixo de algum lugar, atrás de uma geladeira, embaixo de uma máquina, embaixo do sofá, fazer coisas, fazer reparos dentro de casa, usar no carro. É uma lanterna mais para esse uso, coisas próximas e pequenas, tá? Então, aqui a gente só fez alguns testes na parede, alguns testes dentro do apartamento mesmo, para vocês verem os níveis de intensidade, a comparação entre eles e como que a lanterna funciona a gente andando dentro do apartamento com a luz apagada, beleza? E aí Amém. 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 Bom pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre essa lanterna da URX, a TS-25. Espero que vocês tenham gostado, dá aquela curtida, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.